Cumprimento a todos com a paz bendita. O Senhor Jesus Cristo, o meu tema será o silêncio de Deus. Livro dos Salmos, capítulo 13, a parte A do versículo 3. Diz, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. O silêncio de Deus grita mais alto em nossos ouvidos que os berros da natureza. Os trovões que rebombam das nuvens tempestuosas são mais suaves que o silêncio de Deus nas noites escuras da alma. Não é fácil lidar com o silêncio de Deus. Quando Deus se cala, ficamos confusos e perturbados. Muitos salmos de lamento expressam essa angústia. O patriarca Jó lidou com o silêncio de Deus. Fuzilado pela dor, esmagado pelas perdas. Jó bradou desde a terra até os céus à espera de explicações. Perdeu o silêncio de Deus. Perdeu a dignidade da vida e a compaixão das pessoas. Mergulhado numa dor atroz. endereçou a Deus 16 vezes a mesma pergunta perturbadora. Por que? Por que? Por que Jó esperava que uma explicação vinda de Deus pudesse aliviar sua dor? Mas essa explicação não chegou. O silêncio de Deus foi cabal. Os céus cerraram suas comportas. A única voz que Jó ouviu no epicentro da tempestade foi o total silêncio de Deus. Quando Deus resolveu falar com Jó, não respondeu a nenhuma de suas perguntas. Ao contrário, fez-lhe 70 perguntas, todas revelando sua majestade. Jó foi restaurado por Deus, mas não obteve nenhuma explicação dos céus. Recebeu em dobro tudo quanto possuía. Saiu dessa experiência mais perto de Deus e mais maduro espiritualmente. O silêncio de Deus não o destruiu, mas o fortaleceu. Sim, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, está escrito que Deus fez cessar o seu cativeiro. Deus se cala por um tempo, mas ele fala, ele volta a falar, ele vai te responder. Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim e respondeu-te em. Livro dos salmos, capítulo 50, versículo 15, Deus disse, invoca-me no dia da angústia e eu te responderei e tu me glorificarás. Livro dos salmos, capítulo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, tenham um bom dia sob as mãos potentes de Deus. Ó minha alma, por que te abates? Ó minha alma, por que te abates? Em Deus espera, nos teus combates. Se entre mares, tu te debates, em Deus confia, Ele é fiel. Porque minha alma, estás aflita, Deus te consola, te edifica, só Ele guarda e santifica. Se é firme nele e é fiel. Vigor e graça, só Deus consente. Com fé suplica a Ele, com fé suplica a Ele, pede. Jesus, ó justo, por te intercede ser minha alma a Deus fiel. Deus é o sustento da minha vida Dará conforto em toda a lida Ao seu descanso, Deus te convida Ó minha alma, confia em Deus Deus é o sustento da minha vida Dará conforto em toda a lida Ao seu descanso, Deus te convida Ó minha alma, confia em Deus Deus é o sustento da minha vida Deus é o sustento da minha vida Deus é o sustento da minha vida Deus é o sustento da minha vida